De bem com a saúde. Em 2016, a Organização Mundial de Saúde divulgou dados que aproximadamente 340 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos foram considerados com sobrepeso e obesidade. Bom, a obesidade é uma doença crônica de difícil tratamento e que vem realmente aumentando de prevalência nos últimos anos. Mas qual o grande problema disso, né? O que a gente sabe é que, na verdade, a obesidade vai trazer algumas consequências no futuro. Então, pacientes com obesidade vão estar com predisposição maior de desenvolvimento de outras doenças crônicas, como pressão alta, diabetes, problema no colesterol, um risco mais elevado da pessoa infartar, TAVC no futuro, e diversas outras complicações. Por isso que o diagnóstico, a prevenção e a orientação dos pacientes, principalmente das nossas crianças e nossos adolescentes, é tão importante. E o que a gente deve orientar é que a principal maneira de prevenir e tratar a obesidade é estimulando uma boa alimentação e a prática regular de exercício físico. O tratamento principal é esse, com essa mudança de estilo de vida, e alguns pacientes também devem ser considerados tratamentos medicamentosos. Então, tome cuidado, porque realmente é uma doença que pode levar a diversas outras. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.